Música Olá, o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano vai estar em debate na 5ª Conferência Nacional das Cidades, marcada para novembro deste ano em Brasília. Estados e municípios começam a se mobilizar para o encontro. Esse é o assunto do NBR Entrevista. Nosso convidado é Carlos Vieira. Secretário Executivo do Conselho das Cidades. Tudo bem, Carlos? Muito obrigada pela sua presença. Olá, Carlos. É um prazer estar aqui. Bom, começa explicando então o que é esse Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano. O que ele prevê? Na realidade, o Conselho das Cidades é uma instituição, a partir da definição pelo Estatuto das Cidades, que nós deveríamos ter, com a Constituição do Ministério das Cidades, um órgão que representasse a participação social nas discussões dos temas relativos aos nossos municípios e às nossas cidades. O Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano é uma proposta do Conselho das Cidades a um debate plural sobre uma nova forma de gestão do desenvolvimento urbano e das cidades. Então, com a quinta edição da Conferência Nacional das Cidades, houve uma decisão do colegiado formado pelos segmentos que compõem o Conselho das Cidades de trazer esse tema na forma do eixo principal de discussão da conferência. Bom, e como é que esse sistema está sendo construído? A quatro mãos? Na realidade, ele tem o seu embrião de discussão dentro do Conselho das Cidades. A partir desse momento, o Conselho, como um órgão autônomo, ele tem suas deliberações dentro do próprio Conselho. A partir desse momento, em que você tem uma proposta consolidada pelo entendimento dos conselheiros, é o momento de levar essa proposta, discussão pela sociedade, através exatamente das conferências, por meio das conferências e no momento seguinte, certamente levar aonde tem que ser discutido esse tema maior, é no âmbito de governo e no âmbito de Câmara Federal. E o que a sociedade civil quer? O que o governo deseja que compõe esse Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano? Ele deve pensar em que? Na realidade, com o advento do Estatuto da Cidade, nós tivemos alguns marcos muito importantes para a gestão das cidades no país. Nós tivemos a edição e a necessidade das cidades acima de 20 mil habitantes terem seu plano diretor e, a partir dessa configuração, as decisões sobre a ocupação territorial. De fato, o Brasil é um país urbano a partir da década de 60. Até os anos 60, nós éramos um país essencialmente rural e exportador de produtos rurais, de produtos agrícolas. A partir da industrialização do país, nós começamos a ter um país que ganhou dimensão territorial com a ocupação urbana. Então, hoje você tem algumas cidades com ocupação, alguns estados, onde a sua predominância da ocupação urbana chega a 95%. Você chega a São Paulo, Rio de Janeiro, onde você tem uma ocupação urbana bem superior à ocupação rural. Na média, nossa ocupação urbana é em torno de 85% no Brasil. Isso faz com que os problemas urbanos, se não forem bem conduzidos com um sistema que determina a ocupação territorial, determine os modelos de mobilidade, os modelos de saneamento básico, nós tenhamos dificuldades a serem superadas. Bom, o que mais vai estar em debate na conferência? O senhor já disse a questão do saneamento básico, mas a questão do déficit habitacional, a questão da mobilidade. A conferência também é um espaço para que a sociedade exponha problemas que envolvem essas áreas também? Sem dúvida. O Brasil, nessa dimensão territorial, evidentemente que você tendo uma questão local a ser discutida no município, no Pará, certamente é diferente no Rio de Janeiro, por exemplo. E essa é uma oportunidade que a própria comunidade, a sociedade, dentro desse modelo de democracia participativa, ela tenha uma chance, e nós chamamos isso uma chance porque é uma oportunidade, de discutir com os representantes constituídos, ou seja, no mesmo ambiente que você tem no município, a oportunidade do cidadão, seja através das suas associações, seja através da sua participação individual, está discutindo suas questões locais com os representantes do Legislativo e do Executivo Municipal. Então, esse é um grande momento que a sociedade brasileira, através da conferência, tem a oportunidade de discutir seus problemas. Vai ter também espaço para discutir a respeito do transporte público de qualidade, por exemplo? Sim. A conferência é construída a partir da conferência municipal, você tem a conferência estadual, e ela culmina com a conferência nacional das cidades. Em cada um desses momentos, todos esses temas, seja mobilidade, seja transporte, seja mobilidade, seja habitação, seja saneamento, seja acessibilidade, todas essas questões, elas podem ser, num grau maior ou menor, discutidas dentro do seu ambiente e sendo construída essa grande discussão nacional desses temas. E o sistema, ele vem coroar como um grande eixo, um eixo da discussão de como é que você gerenciará a partir de então, comparando o modelo hoje de gestão das cidades com o modelo que está sendo construído na forma de uma proposta. Bom, na sua avaliação, você que é da área, qual é o nosso maior desafio nessa questão urbana? As políticas públicas voltadas para mobilidade, para saneamento e para habitação, elas têm conseguido avançar. Então, nesses últimos 12 anos, nós temos percebido um avanço significativo nessas políticas. Está aí o grande exemplo do Minha Casa Minha Vida como uma política pública voltada para resolver as questões do déficit habitacional. O que hoje nós percebemos, e evidentemente que isso é um processo de evolução, é a necessidade de uma transversalidade dessas políticas, que elas têm uma conotação mais integrada, cinética entre elas. E isso é o papel que o Ministério das Cidades tem contribuído muito para que ela ocorra. Você tem as secretarias hoje, nacionais do Ministério, discutindo muito a possibilidade dessa integração dessas políticas, que elas caminham junto. Então, tivemos uma evolução muito grande no contexto das políticas públicas. No entanto, ainda falta avançar muito na questão da integração dessas políticas. Bom, essa já é a quinta edição da conferência, né? A Conferência Nacional da Cidade já entrou para o calendário da sociedade? Nós temos a percepção que a quinta edição, até em função da adesão dos municípios, que é bem superior à da quarta edição da Conferência das Cidades, essa adesão já é uma demonstração de que a sociedade está mais perceptiva, né? Acerca dessa importância da democracia participativa. E ela está exercendo esse direito, né? A sociedade está exercendo. Por outro lado, o próprio Ministério das Cidades, por uma determinação do ministro Agnaldo Ribeiro, determinou que nós criássemos todo um plano de mídia, que pela primeira vez, né, dentre as conferências que foram editadas, nós temos um plano de mídia definido para visibilizar à sociedade a importância da conferência. Ou seja, divulgar, né, para que as pessoas possam participar. Perfeitamente. Bom, na sua avaliação, então, essa etapa municipal, né, que é a etapa agora, né, ela é importante? Ela é a forma com que a sociedade tem de participar mais perto, de estar mais próxima, né, desse debate e sugerir, enfim, fazer propostas? A cidade é a célula principal de uma sociedade como a sociedade nossa, né? Uma república como a República Brasileira tem na cidade a sua principal célula. E a participação da sociedade nessa discussão dos municípios, definindo seus destinos, definindo a integração dessas políticas públicas, né, optando por caminhos, diretrizes dentro dos seus planos diretores, isso é fundamental. Então, é um exercício muito profícuo para o bem das cidades. Quem é que participa, né? São líderes comunitários, enfim, estudantes, professores, interessados no assunto? A sociedade, de uma forma geral, participa. Você vai lá, faz a sua inscrição, seja por uma entidade representativa, seja enquanto indivíduo, e participa desse grande momento, que é da discussão do seu território. E aí, esse documento, ele é feito o que com ele? Esse documento, ele é consolidado por cada município. Os municípios, dentro da sua unidade federativa, levam ao Conselho Estadual. Então, quem está preparando a Conferência Estadual terá como subsídio, como insumo, essas contribuições que virão dos municípios. Preparam a sua Conferência Estadual, que ela se dará no dia 1º de julho ao dia 28 de setembro, que aí culmina com a Conferência Nacional, que é de 20 a 24 de novembro. Então, essa contribuição dos municípios, ela é consolidada nos estados, e essa contribuição dos estados é o insumo exatamente para a Conferência Nacional das Cidades. Agora, quem é que participa das Conferências Estaduais? O público é diferente, né, da municipal? É, você já escolhe, você já tem os delegados dos municípios, que são escolhidos dentro da Conferência Municipal. E esses delegados compõem a Conferência Estadual. Nós temos uma definição, e aí, para aí, eu precisaria mostrar que nós temos um caderno, uma cartilha com todas as informações. Nós já distribuímos essas cartilhas para os municípios e para os estados. Além dessa carteira física, nós também, no portal do Ministério das Cidades, todas essas informações sobre o roteiro, sobre a dinâmica da realização das conferências, está disponível e, dessa forma, nós temos a definição de participação de delegados a partir da definição da distribuição da população territorial. Nós pegamos o índice do IBGE de ocupação territorial e aquilo define a quantidade de delegados no município, depois da estadual e na nacional. Como uma forma ilustrativa, nós temos, na Conferência Nacional das Cidades, a participação de 2.681 delegados de todo o Brasil. Dá para o senhor fazer um balanço dos anos anteriores, né? O que avançou de lá para cá, desde a primeira edição? Da primeira conferência até a quinta conferência, nós estamos num processo de evolução. Quer dizer, tivemos, no primeiro, uma discussão mais conceitual, um entendimento do que era o Estatuto das Cidades, o entendimento do papel do Ministério das Cidades, do Conselho das Cidades, a sua Constituição, as discussões foram evoluindo e, hoje, nós temos uma proposta apresentada pelos conselheiros dentro do Conselho das Cidades e um sistema que atende às prerrogativas que são definidas a partir do artigo 182 e 183 da Constituição Federal. As decisões da conferência podem se transformar em projeto de lei, enfim, em alguma portaria, em alguma medida prática na vida das pessoas? Esse é o propósito, né? Senão, não tem sentido você ter uma mobilização tão efetiva da sociedade que ela não culmine num princípio que se torne uma lei que venha nortear novos caminhos para a política urbana do país. Qual é a expectativa de público, né, para a quinta edição da conferência? Nós temos só, do ponto de vista da participação dos delegados, nós temos 2.681 delegados. Então, a expectativa é em torno de 3 mil participantes. Bom, quem muda a cidade somos nós, reforma urbana já. Esse é o slogan da quinta conferência, né? Qual é o recado, qual é a mensagem? O recado é a democracia participativa. Então, eu queria que o senhor fizesse um convite às pessoas para participarem, né, das conferências municipais, estaduais e da nacional também. Pois é. É uma grande oportunidade da sociedade debater, da sociedade discutir os seus assuntos, seja nos aspectos locais, regionais quanto nacionais. Então, é uma oportunidade da sociedade, né, ou conquistada, eu acho que é melhor usar esse tema, uma oportunidade conquistada pela sociedade brasileira de discutir suas questões, né. Nossa sociedade está evoluindo, as informações, os meios de comunicação estão disponíveis de todas as formas para que a sociedade tenha condição de entender e opinar sobre o destino das suas cidades. Tá certo, Carlos Vieira, muito obrigada pela sua participação aqui na NBR Entrevista e um bom trabalho. Muito obrigado. Outras informações, então, na página do Ministério das Cidades. E para rever essa entrevista, é só entrar no endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.